O amor do brasileiro pela tradição tem ajudado alguns setores do comércio a enfrentar a crise. Lojas de artigos de época e supermercados estão apostando nos produtos juninos para aquecer as vendas. Um deles é o Santo Antônio, é o mês das festas juninas e a estratégia tem dado certo, principalmente aqui no nosso interior de São Paulo. Igual o mercado da moda, o varejo também muda conforme a estação do ano. Junto com o friozinho, o mês de junho já chegou trazendo as típicas comemorações desta época. Nesta loja de utilidades em Arassatuba, por exemplo, a variedade tem chamado a atenção. O chapéu é o item principal, nosso carro-chefe. O doce não tem como, a gente não resiste a um docinho. E entre os enfeites, balões, o que está saindo muito ultimamente são arquinhos, que as mulheres não querem estragar o cabelo, então ao invés de colocar o chapéu, ela põe um arquinho com um chapéu pequenininho enfeitado. Então tem muita coisa bacana nesse sentido. Além dos adereços caipiras, não podem faltar as comidas típicas. Neste supermercado, milho para pipoca, paçoquinha e outros produtos relacionados às festas juninas têm saído bastante desde o início do mês. O pessoal realmente se prepara, o pessoal espera essa época, principalmente agora que está fazendo friozinho, isso tem impulsionado e deixado o pessoal mais animado para a festa junina. Em muitos estabelecimentos, a data é mesmo comemorativa. A venda de alguns itens chega a dobrar no mês de São João. Tem produtos que nem milho de pipoca, amendoim, mais de 100%, muito mais de 100%. Chega até a ter 200% de aumento de venda. Realmente é uma coisa muito importante em relativa à venda, sim. Esses produtos são campeões e aumentam representativamente na nossa venda. E quem prepara aquela festança pretende aproveitar tudo o que o mês de junho tem a oferecer. Afinal, tradição é tradição. A gente consegue juntar as vizinhanças para fazer sempre a festa junina, né? Que é a tradição nossa de todos os anos, né? Levando uma rapadura, levando mendoim, doce de mendoim, pé de moleque, cocada, doce de abóbora. Ainda tem que pegar ainda pipoca, né? Uma gingibre para fazer um quentão. Paçoca, tudo. Falou em doce, é comigo mesmo. Falou em doce, é comigo mesmo.